A história que você está prestes a assistir, apesar de ser retratada por uma animação, foi realmente como um conto de fadas, onde duas almas se encontraram e viveram felizes para sempre. Mas aqui, essa história vai mais além do que imaginamos, porque na vida real, quando o amor de duas pessoas não cabe mais dentro delas, Deus manda uma nova vida. Muitas e emoção, pra ser verdade é só acreditar na princesa que está em você. Deixa brilhar, deixa brilhar, deixa brilhar. Eu sempre achei difícil entender Papai, Baltazar Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei, eu te amei O que está fazendo aí? E um milagre aconteceu Mamãe, Antonielli Eu e você, estamos num clube agora O amor entre eles foi inevitável O que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Você é muito caladão Gostei de você Puxa Juntos, passaram a viver os melhores momentos de suas vidas Mas o melhor mesmo estava por vir Pois Deus, com sua doce grandeza Resolve mandar para eles Um lindo presente Vindo do céu Imaginar Desde o dia Que eu tive Meu coração Bateu por ti Foi tão lindo O que senti Você foi tudo Pra mim A alegria A alegria foi tamanha Quando descobriram Que o amor maior Estava por vir E mais ainda Com a revelação De que seria Menina Eu sei Foi Deus Que deu você Pra mim E então Por que pensar Ficar Tão triste assim Nosso amor É mais que emoção Escute Amor O coração Prevista para o final de maio Maria Clara decidiu vir Antes do esperado Precocemente No dia 25 de abril De 2022 Às 18 horas Neste momento Neste momento E enquanto viver Te amarei Nascida com apenas um quilo 285 gramas A pequena bebê Já chegou como uma guerreira Pronta para batalha Em busca de sua vida Foram dias de aflição Medo Angústia Mas muita fé em Deus E finalmente Após 28 dias No hospital Maria Clara Teve alta E pôde desfrutar A cada dia De todo amor Que já lhe esperava É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina A minha paz É É Me ajudou a crescer É Cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Era minha Antes de você nascer E não poderiam ficar de fora Seus familiares E amigos Pessoas Que dão todo o carinho E amor Que o bebê merece Todos os dias Vocês Fazem parte Dessa história Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Era minha 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 Por um instante minha vida se fez mais bonita quando você chegou Filha, você chegou na vida da mamãe na hora que a mamãe mais precisava Me trouxe amadurecimento, me trouxe muito mais felicidade Com você meu anjo, eu realmente aprendi o que é amar de verdade Você é meu milagre, te amo infinitivamente Sou muito grata a Deus por ter você na minha vida Filha, você foi o maior presente que já recebi em minha vida Que possamos comemorar muitos aniversários juntos Feliz aniversário minha filha, papai te amo Mas eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você 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 Que a vida é boa Parabéns princesa Maria Clara Pelo seu primeiro aninho Aplausos Aplausos Aplausos